Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip, que beleza! E hoje é dia de sexta fora, tem uma convidada muito legal no programa de hoje. Então, mais do que depressa, bate-papo com Amanda Rodrigues. Alô, meu diretor Fred Dibb, aperta o HD aí, meu bom! Galeria Clip, sexta fora, Amanda Rodrigues, ó, roda! Salve, salve, gente, amiga! Estamos em mais um sexta fora. E minha convidada de hoje, minha amiga, feríssima, musicalidade primeira, Amanda Rodrigues. Que legal ter você aqui, hein, Amanda? Poxa, prazer meu! Muito legal, a gente sempre conversa, né? Verdade! E agora é bom que é gravado. É, os bastidores rola sempre, né? Rola sempre, mas hoje a galera vai ver o que a gente conversa. Pra quem não te conhece, assim, eu já te conheço há algum tempo, A gente fez até o programa de final de ano e o André, né? E a Nayane falaram muito da tua musicalidade, que estão ouvindo e tal. A gente fica muito feliz, assim. Legal! E, mas você é um artista, assim, que veio da internet, né? Uma coisa que é um fenômeno que acontece muito na música secular. E com o nosso segmento começa a acontecer isso, né? Coisas que acontecem na internet que vem, assim, pro modelo da mídia física, né? Que começa uma carreira. Como você lida com esse lance de internet? Vi também um material muito bacana seu falando sobre as canções, né? E o que é a instrumentalização da tua música via internet, assim? Então, a internet, assim, ela possibilitou, acho que o artista a não depender mais das grandes gravadoras e dos grandes nomes pra poder divulgar o trabalho. Eu acho que também aproximar esse contato com o público, né? Porque ali é o feedback acontecendo em tempo real. Você sabe o que as pessoas estão gostando, o que elas não estão gostando. Então, essa troca é muito legal. E eu acho que o artista, artista que eu digo aquele que faz arte, ele... E também tem isso, nosso meio intenso, o nome artista tem uma pejoratividade. Artista é igual a estrela, não? É, não, não. Artista quem faz arte. O que, na verdade, a Amanda, assim, é uma líder de louvor à adoração. Já vi ela dirigindo louvor à adoração na igreja dela, uma líder. Então, artista que a gente tá falando, no sentido de que lida com arte, né? Sim, sim. No sentido mais genérico. E eu acho que o artista, ele gosta de compartilhar a música dele com as pessoas, né? E essa troca, pra mim, é de uma riqueza muito grande, sabe? Você não se sente, às vezes, um pouco muito exposta, assim? Não, não, não. Eu gosto... Eu vi que você sempre grava alguma coisa, você fala, Pô, Link, você tem Snap? Eu falo, não, não tem Snap. Eu não me sinto exposta, não, porque eu acho que o compartilhar essa coisa com as pessoas é muito precioso, assim, sabe? Porque eu acho também que isso aproxima a pessoa de ser humana e não de ser uma figura que está em cima do palco, em meio às luzes, entendeu? E inacessível, né? É, exatamente. Então, eu acho que a internet trouxe isso, entendeu? E esse projeto meu foi justamente por isso, porque o meu público, ele é muito assim, né? É, muito... As minhas canções são um pouco intimistas e tal, até o meu estilo bem acústico, né? Então, eu comecei a receber, assim, alguns pedidos. Ah, mano, como é que surgiu música tal? Aí eu falei, poxa, eu vou fazer uma série, cara, sobre isso. Falando das canções, né? Isso, aí foram dez episódios, né? Um pra cada faixa do CD. E aí, em cada episódio, eu conto um pouquinho do processo de composição de cada música, né? E foi muito legal, a experiência é muito bacana. Às vezes, não tem problema, assim, se não se dá crítica também. A internet é tão, assim, real time, né? Aí a gente criticando, não sei o quê. Isso, às vezes, também não é um pouco, assim, desgastante, não? Ah, pra mim, não. Porque, assim, eu acho que... Não tem jeito. Você expõe o seu trabalho, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, sabe? Mas, assim, graças a Deus, nunca aconteceu nada muito, assim, não sei, que eu destacasse, assim, muito negativamente, não. Coisas pontuais, assim, geralmente são boas, graças a Deus. Você podia dar uma canjinha? Eu tava vendo aquela música que a gente tava conversando. Mais, né? Mais. Mais, uma canjinha dessa... Óbvio, claro. Meu amor, eu nunca vou conseguir explicar O que eu sinto por você O que eu sinto ao te ver Mas Eu vou tentar Eu vou continuar Tentando, eu vou tentar Porém, palavras Traduzir meu coração O nosso meio, às vezes, eu tava falando isso, eu tava gravando num programa agora, um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, eu tava falando sobre isso, às vezes, nosso meio ainda tem um preconceito de músicas românticas, né? Ainda rola uma coisa da... Mas será que a gente não pode ter música romântica? Mas você sabe Você sabe que essa é uma das canções que eu mais recebo feedback de todo o CD Que maneiro É a mais ouvida no Spotify É E eu costumo dizer o seguinte, Lincoln Que a gente, quando a gente recebe Jesus na nossa vida Jesus, ele não ensina a gente a ser crente, ele ensina a gente a ser pessoas Então, quando a gente é uma nova criatura a partir da ótica de Deus A gente é transformado em todos os sentidos Então, tudo que eu falar, representando a ótica de Deus, isso vai ser santo, porque o meu viver é santo Sim Então, se eu falar de política, se eu falar de economia, com os olhos de Deus, sabe? Isso é uma coisa que é preciosa Então, assim, é porque as pessoas, elas não têm essa visão Elas querem entregar pra Deus só o que é gospel, só o que é crente Mas toda a nossa vida é do Senhor Tudo Meu relacionamento é do Senhor, minhas finanças são do Senhor Entendeu? Então, assim, eu acho bem que é isso, sabe? Mas, cara, não tem preconceito diretamente comigo Não, tu não sente, não? Muito pelo contrário Não, mas você sabe que no nosso segmento rola Eu, assim, eu não sei, nunca vi isso, mas eu acredito, você tá falando Não, é, rola Rola isso, né? Você, por exemplo, não encontra dificuldade de colocar nesse repertório, às vezes, pra ministrar numa igreja? Ah, isso sem dúvida E isso todo, o meu repertório, né? A gente vai pro break, mas no próximo bloco a gente vai falar sobre isso A gente tá com a Amanda Rodrigues Eu vou pro intervalo rapidinho, no próximo bloco tem mais essa menina feríssima E você não pode perder Galeria Clipse, você está fora Amanda Rodrigues, volto já E então me deu motivos pra sorrir Eu tenho tanto pra dizer Legal, a gente tá de volta com essa convidada maravilhosa, a Amanda Rodrigues É isso A gente tava falando no bloco anterior sobre o lance de repertório, né? Tem essa coisa do litúrgico, né? Que é o congregacional Que a gente usa as canções como uma forma de adoração, né? Nos cultos Mas tem uma musicalidade, né, Amanda? Que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Você tá no carro, você tá em casa cuidando da casa Você tá viajando Tem uma coisa de uma outra musicalidade Que muitas vezes o nosso segmento não tem muitas alternativas, né? Como você vê, assim, a sua música? Você vê ela... Você tá falando de ter dificuldade, às vezes, de colocar isso numa... Vamos dizer, numa apresentação de igreja Mas eu já vi você dirigindo louvor, assim, com a galera Mas como é que é isso? Você... São coisas distintas? Você acha que tem espaço pra uma musicalidade mais cotidiana na igreja? Como é que você trabalha isso? Então, Lincoln, na prática Eu me considero um aprendiz em relação a isso Eu ainda tô experimentando, sentindo o feedback das pessoas, das igrejas Mas, no geral, assim, a minha música, ela não se enquadra nada no louvorzão Aquela coisa que a igreja canta e que a congregação canta como congregação, né? Em geral, ela se encaixa mais no dia a dia do cristão Como uma música quase como entretenimento Ela é disfarçada de entretenimento na musicalidade, mas é aquele tipo de coisa que eu acredito E quando você desliga, te faz pensar em algumas coisas, entendeu? Então, eu me identifico mais com essa coisa de tocar no cotidiano das pessoas, né? E, na verdade, isso é uma coisa que fluiu natural de mim como compositora Eu não planejei isso, assim, né? Tipo assim, eu comecei a compor porque é muito do que eu ouço, né? E a gente reproduz muito do que a gente escuta Mas eu vi no teu CD, algumas canções, elas são congregacionais, assim Elas são bem igreja, assim Sim, algumas são Porque não tem jeito, né? A gente tem fãs da igreja Você também é uma grande compositora, né? Amanda é uma compositora feríssima É... Você que tá dizendo Não, é verdade E aí, como é que rola essa parada? Tipo, não, agora é mais congregacional, agora é mais costeça? Como é que é isso? Tem, tem isso A forma de pensar pra escrever Com certeza Pra, tipo, a galera vai cantar junto, assim É fácil cantar Tem essa coisa, né? Tem, tem bastante Inclusive, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de compor pro congregacional Entendi É... eu... normalmente o outro tipo de música, né? Que eu tava falando, que é sobre reflexão, cotidiano Isso flui, que é uma maravilha Flui igual... Agora, a canção congregacional, talvez eu tenha que parar E querer compor com esse propósito E mesmo assim, não vai ser tão fácil Quanto que eu faço espontaneamente, entendeu? Entendi Mas... é lógico que tem influência, né? Porque eu cresci na igreja Eu sou... eu estou na escala de administração da minha igreja, né? Pelo menos um ou dois domingos por meio que toco Toca bateria, inclusive, que você tava me falando, né? Eu tapo buraco lá Teclado Então, assim, a vivência de igreja, né? Ela acho que com certeza influencia a gente Sim Mas até no congregacional, tem como você tirar um pouco dos clichês, sabe? Sim Eu descobri um CD recentemente, que eu tô ouvindo bastante Inclusive, desculpe te interromper Mas, inclusive, a nossa música congregacional, ela vem mudando Sim Ela mudou Sim Há, vamos dizer, cinco anos atrás, as igrejas não cantavam um estilo de música Sim E aí vale a citação do próprio Tales Roberto Sim Tem coisa do Tales Roberto, que antes não era congregacional É E hoje as igrejas cantam E é um estilo musical um pouco diferente daquilo que havia sido convencionado Com certeza Há uma mudança em relação a isso Com certeza Mas você estava falando que estava ouvindo um disco É, eu tô ouvindo um disco ultimamente que chama Som da Vila Que é da Comunidade da Vila em São Paulo E eles têm E o vocalista é o Ele é pastor, né? O Paulo Nazaré, que é da banda Cromb E aí Umas canções congregacionais, mas super diferentes E isso começou a abrir minha mente No sentido de Caramba, dá pra fazer uma coisa que a congregação canta de uma maneira diferente Então eu tô sempre ouvindo outras coisas Mas, no geral, realmente A minha música, assim, ela se distingue muito da música congregacional Que eu componho normalmente Quando você vê, assim, o cenário da música gospel hoje Você falou Eu sei que você é filha de pastor Tem uma vivência de igreja muito grande É musicista Você tocava, assim, fazia gigs, que a gente fala, né? Com outros artistas Qual é o teu olhar sobre a nossa música hoje, assim? A música da igreja, assim? E de que maneira ela tá estabelecida? A música, você diz da igreja ou a música cristã? Da forma que você entenda Porque isso é tão, às vezes, subjetivo, né? Tem a música da igreja, tem a música gospel Eu queria o teu olhar De uma pessoa que tem uma vivência muito grande Uma experiência, né? Vida de igreja Musicista da igreja Que tem uma carreira Que tem um desenvolvimento de repertório Qual é o teu olhar do que tá estabelecido hoje da nossa música? Olha, eu vou tentar falar o que eu acho Eu acho que existem duas pontas, sabe? Ao mesmo tempo que eu vejo muito do mesmo Muito do mesmo? Muito do mesmo? Muito do mesmo Isso é muito complicado você falar É, muito do mesmo Eu vejo muito do mesmo? Eu vejo esse negócio muito do mesmo Dá vontade de rir, cara Eu fiz uma entrevista com o Alpiche Você pode ir lá no YouTube No canal da Boas Novas Tem essa entrevista Que ele falou que ele mudava o Daio É, não E ele é muito engraçado Ouvia muito ele na minha conversa Ele é muito engraçado, cara Ele tem uma gaiatice assim É mesmo? Um senso de humor É E ele contando essa história Eu tive uma crise de riso Ele falava que trocava o Daio do rádio Aí ele trocava os nomes Eu não sabia se era fulano Ou se é Beltrano Porque é tudo da mesma coisa Me deu uma crise de riso Mas assim É que eu tento ser politicamente correta Nos comentários, entendeu? Aí ele falou No final ele falou assim É tipo assim Caminhão de japonês Aí eu não aguentei É verdade Mas é tipo Muito parecida as coisas É verdade, vai ter crise de riso Agora sou eu Mas as coisas são muito parecidas É, e assim Eu tento ser polida nos comentários Mas assim No geral eu acho que é isso As temáticas São levadas à exaustão Da mesma maneira E... Mas enquanto você vê isso Você tem outra vertente também Que hoje, eu acho Em 2016 Que você vê alguns cristãos Começando a ouvir certas coisas Que eu acho que há 5 anos atrás Há 6 anos atrás Você ainda não via Sabe? Então eu acho que tem uma galera nova Que principalmente a juventude Está começando a ouvir Sabe? Que está ganhando destaque Se a gente começar a falar aqui A gente vai falar de vários artistas Assim, um pouco alternativos Que estão ganhando espaço Entendeu? A gente estava comentando aqui Offline Sobre a Marcela A Marcela Thaís é um exemplo disso Entendeu? Os arrais Muito alternativo E a galera está curtindo Está curtindo Então eu acho que... Tem ganhado peso no nosso cenário Esse estilo, né? É porque precisava, né? É porque assim Eu acho que as pessoas A resposta da minha música Me ensinou, sabe? Que as pessoas Elas queriam e ansiavam Por alguma coisa diferente E acho que nem elas sabiam disso A gente podia terminar Pô, esse papo está bom, rapaz Isso aqui a gente ficava É verdade A gente ficou a tarde inteira, né? Ficou Começamos de tarde Terminamos de noite Conversar Nos bastidores eu estive Mas a gente podia dar uma canjinha De uma canção diferente Assim, nova Nova? É, não Digo que você tem gostado Mas que de repente Fora desse repertório Teu mais famoso Que você podia dar uma canjinha Olha É porque eu ainda estou Tem seu amor Tem mais Tem alguma outra assim Que você... Claro, claro Vamos lá É... Refúgio Pronto Eu não peço por muito E já te digo o porquê Tudo que eu quero é estar onde estás O mundo pode acabar E o céu pode se abalar Mas eu estarei bem aqui Onde estás Eu não vou temer nunca mais Encontrei em ti minha paz Eu encontro meu refúgio em ti Legal, obrigado pela sua companhia A gente vai ficando por aqui Agradecer sempre com o maior carinho A Amanda Um super brejo Amanda, muito obrigado Muito obrigado a Renata A galera toda da Universal Music E pra gente uma alegria Ter sempre a tua companhia Você que nos assistiu Se você gostou Quer ver de novo Quer ver uma reprise dessa programação Então um outro convidado por aqui Escreva pra gente e participe Pra gente sempre uma alegria Ter a sua participação A gente fica com mais um pouquinho Da Amanda Rodrigues Com essa musicalidade belíssima E a lembrança que vem pra mim Desse bate-papo Dessa conversa com a Amanda É perceber que existe uma identidade Em cada um de nós Tem uma riqueza Tem um talento E a Amanda falava do estilo dela O estilo da música dela Realmente é diferente Daquilo que a gente já vê Alguns anos Da música segmentada do nosso meio E Deus foi E fez alguns planos maravilhosos Sobre a vida dela De oportunidade Pra que a música dela Fosse reconhecida E tão amada Pela galera toda Hoje é uma das grandes revelações Do nosso meio Isso nos faz entender De que temos uma identidade Devemos colocar Uma autenticidade De quem somos Porque dessa forma Há uma forma de chancela Do Senhor É como ele falasse assim Realmente Fui eu que te dei esse talento E eu vou mostrar pra todo mundo A forma especial Que eu te construí E que te dei isso aí Às vezes a gente fica Muito com cópias Né? Ah, fulano fez sucesso Sim, essa coisa está dando certo aqui E a gente fica copiando Uma maneira de proceder E principalmente a respeito Do nosso chamado Que as coisas às vezes Não acontecem Que possamos entender O chamado de Deus Para as nossas vidas A autenticidade De quem somos E na identidade Do talento Que Deus nos deu Dessa forma Seremos sempre destaque Porque na família do Senhor Tem sempre filhos Muito amados E muito especiais Como você Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau